Os socorristas do Ciate foram acionados na noite desta quinta-feira por volta das 9 horas e 15 minutos para prestar atendimento a uma vítima de atropelamento na Avenida União da Vitória no bairro Industrial. No local foi atendida a Michela Reginato de 29 anos que sofreu ferimentos leves. Ela foi atropelada por esta motocicleta Yamaha com placa de cascavel conduzida por Marcos Wagner de Almeida. Michela recebeu atendimento no local e em seguida foi encaminhada ao Hospital São Francisco.